Mas a gente agradece a todo mundo, o pessoal da 90.3, Sinta América, vamos aí, do amigo Serjão que tá vendendo esse texto ali, ó Chegou a hora de caminhar, vou pra Portela de Santa, já me chamou Chegou a hora de caminhar, vou pra Portela de Santa, já me chamou Samba bonito na Portela é que tem, academia no samba, ela também Eu não vou ficar parado aqui, não pode ficar, vou pra Portela de Santa, já me chamou Chegou a hora de caminhar, vou pra Portela de Santa, já me chamou Chegou a hora de caminhar, vou pra Portela de Santa, já me chamou Chegou a hora de caminhar, vou pra Portela de Santa, já me chamou Chegou a hora de caminhar, vou pra Portela de Santa, já me chamou Chegou a hora de caminhar, vou pra Portela de Santa, já me chamou Chegou a hora de caminhar, vou pra Portela de Santa, já me chamou Chegou a hora de caminhar, vou pra Portela de Santa, já me chamou Chegou a hora de caminhar, vou pra Portela de Santa, já me chamou Se um dia Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar Amar A marca do meu de jencano Ficou, ficou Só o amor vai dar pra cá Porém, porém É um caso diferente Que marcou o meu de jencano Meu coração para sempre Era dia de carnaval Eu carregava Carregava uma tristeza Por pensar em outro amor Enquanto alguém que não me lembra É o senhor Quem? Quem? Portela Quem? Portela O chapa trazendo ao coração O coração conquistou Minha cortela Minha cortela Minha cortela É o que fica pra salvar Quando você passar Sentir meu coração Sentir meu coração apressado Todo meu corpo tomado Minha alegria contá Não posso ter uma corte Não posso ter uma corte Não era do céu Nem era do mar Não posso ter uma corte Foi o rio que passou em minha vida E o meu coração se deixou Deixou Foi o rio que passou em minha vida Foi o rio que passou em minha vida E o meu coração se deixou Deixou Laiá 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 Seu dia Sim Quero Quero Meu coração Pouco assana Não é Saber Sem Adicionar Será Que E se orientar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A mata do dedo que já não ficou, não ficou Só o amor pode apagar A mata do dedo que já não ficou, não ficou Só o amor pode apagar Porém, porém É um prazo diferente Que marcou o meu tempo Meu coração para sempre Era o dia que marcou Eu tô arreglado, arreglado o mar que chega Não pensava em outro amor Contra alguém que não me lembra do Senhor Quem, quem, quem? Só tem a... Quem? Só tem a... O samba tá sendo alvorada Meu coração por que o Senhor Minha corteira Minha corteira Quando eu vi você passar Senti meu coração apressado Quando eu tô formado Minha lei me abordar Minha corteira Minha corteira Minha corteira Minha corteira Minha corteza ennial Minhas cortes for Se inscreva. Se inscreva.